Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Olá amigos e amigas, hoje eu estou completando um mês com o meu canal, é um mês, passa rapidinho, né? Então eu tô muito feliz, quero agradecer muito a todos que têm me seguido, que têm dado um like nos meus vídeos, que têm se inscrito no canal e aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, dê um like nos vídeos porque é super importante para mim e não esqueçam de clicar no sininho também para que vocês possam receber notificações de vídeos novos e eu só tenho que agradecer hoje porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto, tô fazendo com o meu coração e tudo que a gente faz com o coração é muito gratificante, não é mesmo? Então hoje eu vou deixar aqui uma dica bem legal, eu vou deixar aqui três plantas, vou falar de três plantas que todos nós deveríamos ter em casa, que é super legal e a primeira planta, primeiro eu vou agradecer a Deus esse universo maravilhoso porque Deus faz tudo perfeito, né? A gente tem essas plantas maravilhosas, plantas medicinais, tudo aqui na natureza, para a gente, para o nosso uso, né? Para o nosso benefício. Então, muito obrigada ao Deus maior, muito obrigada a esse universo, a natureza maravilhosa, não é mesmo? Então, a primeira é a espada de São Jorge, a nossa proteção, espada de São Jorge. A espada de São Jorge, ela é originária da África e ela é muito usada para deixar na entrada da casa, para proteger a nossa casa, né? Cortar todo o mal, todo o negativismo, todo o espírito ruim. Só que tem que a maioria das pessoas não sabem que você também pode deixar a espada de São Jorge na entrada da sua casa, mas dentro da casa. Por que dentro da casa? Porque a espada de São Jorge, ela purifica, ela tem um poder de purificar o ar e à noite ela produz oxigênio. Então, gente, é uma planta maravilhosa. A gente sempre vê os nossos avós, né? Viz avós usando a espada de São Jorge na porta da entrada, lá fora, né? Para cortar todo o mal. Mas você pode também usar a espada de São Jorge dentro da sua casa, porque vai te beneficiar com a purificação do ar e ela produz oxigênio à noite. A segunda é o nosso alecrim. Gente, o alecrim é tudo de bom na vida de um ser humano, né? O alecrim, ele vem da costa do mar do Mediterrâneo. E o alecrim, ele bem, ele é assim, ele é usado, tem uso milenar. Os estudantes gregos na Grécia Antiga, eles usavam um raminho de alecrim atrás da orelha para que o alecrim pudesse ativar a memória deles, para quando eles pudessem, quando eles fossem fazer um teste, fazer uns exames importantes na escola, eles pudessem estar com a memória ativada. Olha que interessante isso, né? E o alecrim também, na época medieval, o alecrim, ele era usado para purificar os pacientes nos hospitais. Porque você sabe, quando a gente tem alguma doença ou cai doente, está no hospital, existe aquela carga, né? Aquela carga negativa, aquela energia densa. Então, os hospitais, eles usavam o alecrim para purificar o ambiente. Isso assim, eu acho tremendo também. E, nas igrejas católicas, antigamente, eles usavam o alecrim como incenso para fazer a purificação antes de algum ritual. Bom, gente, o alecrim também, a gente pode usar como especiaria, né? Na nossa comida do dia a dia. Ajuda muito na digestão, ajuda na gastrite. E a gente também pode fazer o banho de alecrim. Por quê? O alecrim, ele atua no nosso humor, sabe? Aquele dia que você chega do trabalho e não foi do jeito que você queria, você chegou em casa meio triste, o alecrim, ele vai tirar essa tristeza de você. O alecrim vai equilibrar o teu humor, vai te trazer alegria. Então, você pode, de vez em quando, pegar um pouquinho de alecrim, você vai macerar o alecrim com um pouquinho de água e ali você vai pensando que tire toda essa tristeza de você, essa falta de motivação. Você coloca 3 litros de água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você desliga o fogo. Pega aquele alecrim que você já macerou na água, um pouquinho de água, joga naquela água quente, abafa, deixa ali uns 30 minutos e depois é só você tomar o seu banho. Após o seu banho normal, do pescoço para baixo, você toma o seu banho de alecrim para te dar motivação, alegria. Depois coloca uma roupinha clara e vai dormir. Olha que beleza, gente. O alecrim é maravilhoso. A terceira planta, bom, a terceira planta, gente, é a nossa arruda, a Santa Arruda, pois ela é uma Santa Arruda. A Arruda tem muitos benefícios. Então, a Arruda, gente, ela tem origem, ela é originária lá da Europa e a Arruda, ela tem um papel muito importante dentro da história do mundo e tem muita gente que não sabe disso. Bom, entre o século XIV e XIX, na Europa, ocorreu a peste negra, né, que foi uma peste, foi uma praga horrível que matou quase 75 milhões de pessoas. Era a pulga do rato preto que saiu da Ásia e foi se instalar na Europa. E as pessoas nessa época, os médicos, eles usavam a arruda na Europa para contra, para prevenir a peste negra. Eles maceravam a arruda, misturavam com vinagre e faziam um tônico, um santo tônico maravilhoso, mas que resolvia para prevenir a peste negra naquela época. E também os médicos, as pessoas que cuidavam dos pacientes, que já estavam com a peste negra, eles molhavam aquele tônico na máscara para colocar no rosto, né, cuidar do paciente e evitar o contato direto, prevenir também a doença, assim. Então, gente, a Arruda é assim, é algo que vai ficar na história e muita gente não sabe disso. A Arruda é muito importante, é muito legal e outras coisas também, a Arruda, ela protege demais a nossa casa. A Arruda, ela corta mesmo todo o negativismo. É por isso que devemos ter também a Arruda na entrada da nossa casa, para cortar todo o mal, todo o obsessor. Às vezes, entra uma pessoa na tua casa que a gente não está esperando e nem aquela pessoa sabe que tem uma carga pesada. E aí, pum, joga dentro da nossa casa. Com a Arruda na entrada da nossa casa, essa carga negativa fica aqui. A Arruda não deixa essa carga negativa se espalhar pela nossa casa. Então, a Arruda é uma coisa, assim, tremenda também nas nossas vidas. E eu quero deixar aqui alguns tipos de banho que você pode fazer com a Arruda. O primeiro banho é o banho do descarrego com a Arruda. Você vai colocar 3 litros de água para ferver quando estiver levantando fervura. Antes, você vai macerar os raminhos de Arruda, né? A gente sempre tem que macerar. É também bem importante que, se você vai fazer um banho com a erva fresca, com a planta fresca, você tem que pedir permissão à natureza, para você tirar os galhinhos ali, entendeu? Isso é muito importante. Aí você vai macerar, vai botar ali naquela água, vai abafar e depois vai tomar o seu banho do pescoço para baixo, com o seu corpinho limpo, né? Botar a sua roupinha clara e deitar. Isso é para descarregar. Você também pode, nesse banho, colocar um punhadinho de sal grosso. Fica melhor ainda. Bom, o segundo banho com a Arruda é mais para o amor. Você vai fazer a mesma coisa e, ao invés de você colocar um punhado de sal grosso, você vai colocar uma colher de sopa de açúcar. Vai misturar e depois vai tomar o seu banho também. E o terceiro banho é aquele para abrir os seus caminhos, para você ficar assim, sabe? Dona empoderada, sabendo o que quer, seguindo o seu caminho adiante e nada vai bater em você. É o banho do alecrim com a Arruda. Você pode colocar 3 litros de água para ferver. Quando estiver levantando fervura, você vai misturar uns raminhos de alecrim, uns raminhos de Arruda. E você vai tomar aquele banho para descarregar totalmente, que esse banho vai agir no teu espiritual e no teu material. Então, gente, olha, não esqueçam de... As grávidas não devem fazer banho, não devem tomar chás, né? É muito importante isso. E também, se você não sabe se você é alérgico ou não, você pega um raminho e passa assim no teu pulso um pouquinho e vê se vai empipocar, se você vai ter alguma alergia. Eu, graças a Deus, não tenho alergia de nada. Eu tomo meus banhos, fico feliz, motivada e sigo na minha jornada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado hoje dessa dica maravilhosa das nossas ervas poderosas que nós temos. E eu quero agradecer mais uma vez. Não esqueçam de dar um like no vídeo. Se inscrevam no canal. E muito obrigada com amor e luz. Tchau, tchau.